Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Tropa e também iniciando um servidor, né galera? Aqui no novo mapa, tá bom? Vou ensinar pra vocês aqui, galera, passar as primeiras dicas pra vocês. Galera, já consegui fazer um mega raid aqui online, Tropa. Amanhã eu vou trazer a parte 2 desse vídeo pra vocês, tá bom? É bom, tem essa máquina aqui que eu não faço ideia pra que que serve. Bom, galera, eu sou novato nessa nova atualização também. E conforme eu for descobrindo as coisas aqui, eu vou passando pra vocês, tá bom? Mas eu já tenho algumas dicas aqui, tá galera? Pra iniciante, tá? Pra quem tá perdido no servidor, no novo jogo e no novo mapa, né Tropa? E não faz ideia do que fazer primeiro, tá? Mano, Tropa, como eu sempre falo pra vocês, né galera? Eu não vou mudar minha tática de jogo. Até porque eu ainda não sei como que tá funcionando direito. Como que tá funcionando depois dessa nova atualização. E galera, então eu vou fazer aqui... O que eu vou fazer primeiro, né Tropa? O que eu sempre faço, né Ben? Primeiro o nosso javanzinho, onde vai ser a nossa base. Aparentemente, galera, parece que você não vai poder upar a sua base. Você vai ter que primeiramente upar a sua bancada, né Tropa? Eu vou ensinar vocês aí como é que vocês vão upar a bancada também, tá bom? E também, galera, eu já vim, como eu falei pra você, né Tropa? Você escolhe um local pra você fazer a sua base. E aí você vai fazer a sua base. Vai indo pro local farmando, tá? Então é isso, galera. Eu já tô com a mochila cheia aqui, tá? Porque eu já vim pro local onde eu vou fazer minha base. Escolhi o local. E cheguei até aqui já farmando, tá bom? Não vim de mão vazia e nem dando liberação, tá bom? Então, beleza, galera. Já vim até aqui farmando. Já tô com a mochila full loot. Já posso fazer uma quadradinha aqui. Platina! Ô jogador de Free Fire aí. Vai, Ben. Sai daqui. Sai, donzela. Olha o jeito que está andando, Tropa. Olha isso. Olha. Igualzinho uma donzela, Ben. Igualzinho os criadores do Leste, né, Ben? Mas, enfim. Então vamos lá, galera. Vamos fazer o nosso quadradinho aqui, como a gente sempre faz. Vamos estudar a nossa bomba óleo, né, galera? E vamos avançar a bancada, né? Bom, avançar a bancada eu não sei, né, Tropa? Porque a gente mesmo parece que mudou esse negócio de avançar a bancada. Agora você tem três níveis pra avançar a bancada, mas você pode aprender as formas iguais, né? Então você pode raidar de qualquer forma. E também tem um machadão, né, galera? Que é aquela marretona grande. Que você pode raidar com ela também, né? Beleza. Se eu só tirar... Acho que eu vou precisar de madeira que está travada aqui na mochila. Deixa eu receber. O que eu tenho pra receber aqui? Eu tenho que colocar a cama no chão, né? É, tem que colocar a cama no chão. Fazer aquela missãozinha de ar, né, Tropa? Pra você ganhar aí a sua mesa de esquema. A sua bancada, né? E também pra você ganhar o gabinete, né, Tropa? Sem precisar de você fabricar, né? Agora aqui eu já ganhei o gabinete. Beleza. Bom, também pra você pegar a vida essa, né, galera? Essa missãozinha de ar aqui é bom você fazer. É pra você pegar a vida essa, tá? Bom, galera, o que eu achei dessa nova TT, Tropa? Até agora, por enquanto, eu não tenho nada pra reclamar, galera. Por enquanto, né, Bem? Porque eu não tô jogando mais no iPhone, né, Tropa? Eu sinto muito pra quem joga no iPhone até hoje ainda, galera. Porque realmente... Bom, eu acredito, né, galera, que não tá rodando mais, né, Tropa? E... Bom, eu acredito que o bug de fechar, de ficar fechando sozinho, com certeza não foi arrumado, tá, galera? Porque esse bug aí é um bug que existe desde a criação do jogo, né? Desde que o jogo foi criado, esse bug existe, né, Tropa? E olhando pela capacidade dos criadores do Lash, eles não têm capacidade de arrumar isso, Tropa. Então eles não vão arrumar, tá? Isso eu tenho certeza que eles não arrumaram. Se eles arrumarem isso aí, galera, pode ter certeza que o mundo vai acabar e já era. Aí não adianta nem jogar mais, porque o mundo vai acabar, Bem? Porque no dia que eles tiverem a capacidade de arrumar esse bug, Tropa, pode ter certeza, Bem, que o jogo vai... Enfim, o mundo vai acabar. Mas é isso aí, galera, ó. Já fizemos a nossa missãozinha aqui. Conseguimos já a nossa bancada. Lembrando, galera, que quem não for inscrito no canal também, Bem, já se inscreve, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. E tamo junto, é nóis, né, Bem? E agora vamos avançar a nossa bancada, né, Tropa? Vamos farmar a peça, né, Bem? O que a gente sempre faz, né, galera? Pra mim não vai mudar nada, galera, o modo de jogo. É como que eu vou jogar. Ah, galera, lembrando também que nesse novo mapa aqui, esse modo de jogo, ele é como se fosse um fúria, né, Tropa? Na verdade, acho que ele é um fúria aqui, porque você quebra uma árvore e você ganha quase 4k de... quase 5k de madeira, Tropa. É mais do que um fúria ainda, né? Então é bem apelão mesmo, Tropa. É, aparentemente, todas as fórmulas você ganha. Você ganha a fórmula de chapa. É, você ganha a fórmula daquelas faquinhas de você fazer facão e machado. Você ganha a fórmula da... da engrenagem. Você ganha a fórmula da C4. Você ganha a fórmula da TNT. Você ganha a fórmula... É, das roupas de ferro. Você ganha a fórmula de famas. Então você ganha todas as fórmulas, né, Tropa? Mas... É, você tem que avançar a bancada, galera. A primeira bancada, você tem que aprender as formas, tá, galera? Você não avança a bancada igual você avançava antigamente, tá bom? Agora, galera, pra você avançar a bancada, eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. Você tem que fazer umas missãozinhas, tá? Você tem que pegar as formas, tá? A primeira bancada, galera, pra você intermediar a sua bancada, você precisa aprender as formas pequenas ali, tá? As primeiras formas que você vai pegar. Roupa de osso, chapa, no caso, fórmula de chapa, fórmula de engrenagem, fórmula de faquinha, essas coisas, tá bom? A fórmula da Crosmo também, né, galera? Se eu não me engano, você pega também a fórmula da flecha dela. Ó, aqui, galera, pra vocês terem uma ideia do tanto de sufuro que você consegue pegar, galera. É só uma farmadinha de besta que você dá ali, ó. Porque é muito luxo, tropa, muito luxo mesmo que você consegue pegar, tá? Ó, tem que fazer a missão aqui ainda do revólver, né, galera? Tem que pegar aquele revolvinho. Pra gente poder pegar a nossa vida essa, né? Bom, galera, e agora a gente já vai ter o machadão também, né? Aquela marretona. Dá pra gente pegar a marreta do... Plator, né? Não é nem Thor, é Plator. Que é Platinowski Thor, né, bem? Então a gente vai pegar o machadão, né, galera? Vamos começar aquele raidão, né, bem? Porque, já sabe, agora a base de madeira e pedra já não segurava o alfa, né, bem? Agora imagina a base de pedra, Platinowski. Agora imagina a base de ferro, né, bem? Eu não consigo upar minha base pra ferro porque eu preciso, primeiramente, avançar a minha bancada, né, bem? Então, Platinowski, quando o alfa entrar no servidor, você pode ter certeza, bem? Se você não tiver upado sua bancada ainda, você vai se lascar, Platinowski. Porque o alfa vai arradar você pela fundação, bem? Pelo teto, por tudo. Porque eu sei que a sua base vai estar de madeira ou de pedra, né, Platinowski? De ferro não tem como porque você tem que avançar. Aqui, galera, ó, já vou começar a aprender as formas, tá? Você clica na bancada, ó, você vai ali, civilização primária, vai ali embaixo e, ó, você já vai começando a pegar as suas formas, tá vendo? Deixa eu ver que forma que eu peguei aqui. Vamos ver que forma que eu vou pegar, né, na verdade. Ó, receber. Beleza, recebi, já vou colocar pra grafitar outra já, ó. Eu preciso de aprender uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito fórmulas. Eu preciso de aprender oito fórmulas, então, galera. Aprendendo essas formas, tropa, você tem que esperar um longo tempo, galera. Ali em cima, ó, tá vendo? A civilização primitiva, aquela barrinha, galera, ela tem que encher, tá? A partir da hora que ela encher, você automaticamente vai mudar pro nível dois da sua bancada, tá bom? Você não precisa fazer nada, galera. Você tem que aprender todas aquelas fórmulas. Depois de você aprender aquelas fórmulas, você vai ter que esperar, tá, galera? É automático, você vai ter que esperar de qualquer forma. A cada uma hora e meia ela vai upar um, 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 é uma porcentagem, tá bom? E aí você, ela vai upar automático, tá, galera? Você não, não é você mais que upa, tá bom? O que você tem que fazer é aprender as formas dela, tá? De cada, de cada nível ali da bancada. E aí você só tem que esperar, galera. Tem que esperar um tempo lá. A cada uma hora e meia ela vai upando sozinha. E aí quando der o 100% na barrinha, ela vai upar sozinha pra intermediária, tá bom? E depois é assim pra bancada avançada também, tá bom? Ó o lootzinho aqui, parece que alguém morreu. Beleza. Eu escutei até alguém atirando de 12 aqui. De certo foi dar um tiro no boot aqui e o boot veio e matou ele, né? Deixa eu ver. Olha a platinosa ali. Oxe, a base dele, será que ele tá raidando ou o que que aconteceu, será? Acho que ele tá mudando a base, ó. Ele tá mudando, vamos matar. Nossa, abriu a base, que burro. Platina, bem, oi. T-t-t-t-t, liberador, liberador, né? Fica, 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 chupa de um inseto que morreu com a bosta. Platina. Obrigado, bem. Não vou precisar de raidar a sua base, você não tem mais cama. Obrigado. Pode ir já, Platinosa. Foi tudo perdido, não adianta, bem. Não adianta chorar. Grita, chora, reclama. Mas não adianta, Platinosa. Olha, muito loot, bem. Obrigado pelo loot, Platinosa. Nossa, tem 1k e 300 de peça, tropa. 1.400 das peças nós já temos. Muito obrigado, Platinosa. Obrigado por raidar a sua própria base pro Alpha, tá bom? Eu agradeço, o Alpha agradece, tá bom? Muito obrigado, bem. Agora volta pro lobby e inicia outro servidor, porque esse aqui, bem, você já tomou aquele prejuízo insano. Olha o martelão. Martelotor, né? O martelotor, esse nome de martela aí. O que é isso aqui? Bateria? Bateria pra quê, meu Deus? Nossa, tem que fazer a mochila, tropa. Tem muito loot aqui. Nossa, 102 de combustível, galera. 124 de combustível pra refinar, bem. Muito combustível, galera. Já dá pra gente chegar na base lá e fazer mais forja, né? Lembrando também que agora nós temos um machadão, né, galera? Essa marretona. Nós não vamos precisar de fabricar ela também, né? Não preciso de pegar a saldo. Ó, a flecha aqui também, ó. Arca e flecha. Essa crossbow eu acho que não vou nem usar, galera. Eu vi num vídeo desse trem aí e eu não gostei muito não, hein? Acho que isso aí vai atrasar o alfa, bem. Hoje eu não vou pegar esse trem, não. Vou triturar tudo, ver o que dá de material. Se não der material bom, nunca mais eu pego ela. Então, beleza. Vou só triturar algumas peças disso aqui, galera. Pra nem levar pra base. Lembrando também, galera, que o steel, tá? Você só vai conseguir pegar steel, tanto em minério de ferro, quanto triturar as peças depois que você avançar a sua bancada pra intermediária, tá bom? Quando ela estiver intermediária, você vai automaticamente quebrar uma pedra de ferro e vai vir aqueles dois steel quando vem no seu bruno oficial, tá bom? Quando você matar o boost, já vai vir aqueles dez steel ferro tratado, né? Que você consegue pegar as casas. Se você não tiver avançado a sua bancada, galera, você pode triturar quantas peças você quiser que você não vai conseguir achar steel, tá bom? Ela não tem steel em lugar nenhum. E também você não consegue avançar, upar suas paredes pra ferro, tá? Você tem, primeiramente, intermediar a sua bancada, tá bom? E como eu falei pra vocês, galera, pra intermediar a bancada você tem que aprender aquelas formas da primitiva e depois tem que esperar a barrinha encher, tá, galera? Isso é automático. Você tem que aprender as formas, mas depois que você aprende as formas, aí você tem que esperar um longo tempo aí, tropa, que ela vai upar automático pra intermediária, tá bom? Beleza, tropa, já cheguei aqui na base do nosso loot. E agora vamos fazer mais um pouquinho de forte aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu não consigo upar, galera. Por quê? Eu tenho que upar isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Agora aqui, ó, só falta mais três. Então já com essas peças que dá pra upar as três, né, tropa? Então eu vou upar essas três aqui e aí a gente já vai ter que ficar esperando aí, né, galera, quando a barrinha lá encher 100%, a gente já vai automaticamente aí para o nível 2 da bancada, né? No caso, pra intermediária. E aí nós já vamos conseguir achar é... steel nos minérios de ferro e também quando matar o boot já vai ter aqueles 10 minérios de ferro tratado também, né, tropa? E quando a gente triturar as metal também já vai vir os steel, né? Nossa, um cara... 1.600 peças praticamente, tropa. Vamos fazer mais forte aqui já, né, bem? Porque já sabe, né, platinose. Fazer mais forte agora e encher de... E aí...